Olá, eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia. Eu tô aqui hoje com vocês pra mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o caroço do abacate. Não jogue fora o caroço do abacate. Todo mundo descarta a semente do abacate. Eu fiz um vídeo falando sobre a semente do abacate e algumas pessoas não entenderam. E se você não viu aquele vídeo, você pode ver esse vídeo aqui, que você vai ficar tendo o mesmo conhecimento de lá. Porque eu não coloquei algumas informações que muitas pessoas vieram aos comentários do vídeo pra perguntar. E uma delas é, como usar a semente do abacate? A gente já sabe que o abacate, a polpa do abacate, ela contém nutrientes essenciais pra nossa boa nutrição. Ou seja, o abacate, a polpa do abacate é muito nutritiva. Principalmente no que diz respeito a ácidos graxos essenciais. Muito bacana. Principalmente ômega 6 e ômega 9. Mas falando sobre a semente do abacate, o modo a ser usado é como chá. Ou então você vai fazer o seguinte. Você pega a semente do abacate, você vai picar ela em pedacinhos pequenos, pra ficar bem mais fino, né? E você vai colocar isso daí pra secar. Pode ser no sol, você coloca no sol, com um paninho tela por cima, pra nuir poeira, aquela coisa toda. E você deixa secar ao sol. Algumas pessoas secam isso no forno, a uma temperatura de 30, 40 graus, sem dar problema nenhum. Depois que você secar a semente do abacate, você pode triturar ela no liquidificador, ou no mixer, pra ela ficar em partículas bem menores. E você pode usar isso aí como chá, tá? Geralmente o pessoal usa fazer aí 10 gramas, 5 gramas pra xícara de água do chá aí da semente do abacate, tá? Depois de picadinho, trituradinho, você pode chegar a 15 gramas. E eu quero já aproveitar nesse vídeo e dizer pra vocês que eu vou deixar um estudo aqui embaixo, que foi feito na Nigéria, onde eles fizeram aí um apanhado sobre a semente do abacate, pra ver a toxicidade. Até quanto seria a toxicidade da semente do abacate? Dizendo pra vocês que lá eles usam tratar diabetes, tá? Com a semente do abacate. Eles usam pra tratar pessoas que têm colesterol muito elevado com a semente do abacate, que faz baixar o colesterol. E como eu disse no outro vídeo, a semente é usada também pra infecções. Infecções bacterianas, e fúngicas, tá? Você pode fazer o chá, passar sobre a pele, você pode fazer torradinho, moído e colocar sobre a ferida também. Tem algumas pessoas que fazem uma farinha da semente do abacate e colocam até na comida e no suco. É isso aí. Mas voltando a falar sobre a toxicidade, eles chegaram à conclusão de que o extrato de água, tá? O extrato de água da semente do abacate, como é feito isso? Você coloca água e depois você coloca a semente do abacate triturada na água e você faz aquele macerado, tá? E você consegue extrair os componentes ativos da semente do abacate. E eles fizeram isso. E depois de extrair os princípios ativos da semente do abacate, eles deixaram essa água desse extrato aquoso evaporar, ficando só o extrato seco. É isso que é extrato seco de uma planta, tá? Você coloca álcool ou você coloca água, extrai o princípio ativo da planta, depois você desidrata esse princípio ativo e vai sobrar só o pozinho do extrato ativo, tá? Dos componentes ativos da planta. Isso se chama extrato seco. Você pode ver, por exemplo, que é algo muito mais, muito mais concentrado. Porque, por exemplo, você faz um litro de macerado de semente de abacate, você vai deixar evaporar água, vai sobrar muito pouco ali, vai sobrar pouca coisa que vai ser o extrato seco. Então ele é o extrato concentrado. É isso que você encontra geralmente, tá? Nas farmácias de manipulação. O extrato seco teria que ser esse processo. E eles fizeram o teste com o extrato seco, tá? Da semente do abacate para ver a toxicidade. E deram lá para os animais de laboratório, os ratos, e até 10 gramas de extrato seco de semente de abacate por quilo corporal do animal não causou toxicidade nenhuma. Mas ficaram com a seguinte tese. Até 2 gramas por quilo corporal está de bom tamanho, tá? Então é isso aí para você ter uma ideia. Ou seja, em termos de chá e de extrato aquoso ou de extrato alcoólico, onde você vai tomar uma quantidade bem menor, não tem perigo e nem toxicidade nenhuma. Os testes, é claro, que foram feitos com animais de laboratório e não com humanos. Mas esses princípios que eu estou dizendo para você é usado em vários lugares do mundo, tá? Em humanos. E se mostram efetivos em resolver vários problemas. Ah, mas por que então não faz teste com humanos? Porque para fazer teste científico com humanos gasta muita grana. E o pessoal não quer gastar muito dinheiro. Principalmente as farmacêuticas com produtos naturais, que não vai render milhares e milhares de dólares para eles no futuro. Então é isso aí que eu queria dizer para vocês a respeito da semente do abacate. E dizer para você que você pode se tornar um especialista em plantas medicinais e em terapias alternativas. Como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma faculdade de naturopatia. Você vai fazer um curso superior em naturopatia, reconhecido pelo MEC. Você pode fazer ele em pós-graduação, extensão acadêmica, complementação de estudo. As aulas são online, via internet, ao vivo. Você vai ter aí diálogo com o seu professor, com os seus colegas de classe virtual. E no final do curso, você vai receber o seu certificado e vai poder atuar no ramo da saúde como terapeuta naturopata. Totalmente credenciado pela classificação brasileira de ocupações, que é o CBO. Tá ok? Então se você ficou interessado em se tornar um profissional da saúde natural, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo, que é o WhatsApp, vai falar com o terapeuta naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai falar para você o que você deve fazer para começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e se tornar um terapeuta naturopata, abrir a sua clínica e atender os seus clientes pacientes.